Música Em sessão solene no plenário da Alerj, foi concedida a medalha Tiradentes ao procurador de justiça, Cláudio Henrique da Cruz Viana. A iniciativa foi do presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano. Essa homenagem é muito justa, nós ouvimos aqui os elogios dos membros do Ministério Público, ele já fez história e fará muito mais, eu não tenho dúvida. Então, hoje é um dia especial, que é o dia do Ministério Público, o dia da sanção da lei orgânica do Ministério Público, que aconteceu no dia 14 de dezembro de 1981, e nada melhor do que homenagear o doutor Cláudio Henrique e também todo o Ministério Público. Então, eu só tenho que agradecer e, de novo, o doutor Cláudio participou ativamente aqui das discussões da adesão do segundo regime e mais que merecida, não só pelo trabalho que exerce na associação, mas também por todo o seu trabalho, seu histórico à frente da carreira. O homenageado é presidente da Amperge, Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Em agosto, o doutor Cláudio Henrique foi reeleito para mais dois anos de mandato. A experiência como procurador já tem 30 anos. Ele atuou como promotor de justiça em Campos, Terra Natal, no Rio de Janeiro e em Niterói. Integrou o Conselho Superior do MP, do Ministério Público, eleito pelo voto dos promotores. Foi também membro eleito do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça por dois mandatos. É uma honra muito grande receber essa homenagem, principalmente porque hoje é o Dia Nacional do Ministério Público. Dia que comemoramos a nossa instituição. Então, isso me deixa muito orgulhoso como presidente da Associação do Ministério Público. E tenho a certeza que, na verdade, essa homenagem se estende a todos os membros do Ministério Público, a todos os colegas que estão hoje, de alguma forma, aqui representados na Alerje. O Cláudio Henrique é um colega experiente, que tem uma vida e serviços prestados ao Ministério Público, que, consequentemente, à sociedade. Um trabalho de ponta, que sempre desenvolveu, sempre atuou com muita combatividade. É um motivo, então, de orgulho por ele estar recebendo essa homenagem, reconhecimento aos seus serviços e reconhecimento ao Ministério Público. Então, nós estamos aqui para parabenizar a escolha e também o nosso homenageado. Legenda Adriana Zanotto